Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou ajudar alguns seguidores que estão já me pediram muito como que eu faço para sacar reais como que eu faço para sacar meus ganhos para minha conta bancária Banco Brasil Nubank qualquer conta que você quiser aí vamos dizer que você comprou Bitcoin e você ficou ganhou muito dinheiro valorizou muito e agora você quer sacar para sua conta e neste vídeo eu vou te ensinar fica comigo até o final então galerinha muito obrigado a todos né eu quero agradecer os comentários se você não é inscrito no canal eu peço que se inscreva deixa teu like aqui no vídeo se eu te ajudei comenta aqui ó você me me ajudou deixa um coraçãozinho aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês agora a como sacar seus ganhos para sua conta bancária pessoal chegando aqui na baile você vai procurar por este menu aqui a mas antes você tem que estar logado e se você também não tem conta na baile se eu te peço que você crie aí tem link aqui na descrição tá bom também aqui em cima ó tem um card é olha esse cardzinho aqui ó como criar a conta na baile se como depositar reais na baile se então pessoal olha só tô logado já na minha conta como que a gente vai fazer você vem aqui ó e compra e cripto clica vem aqui ó saldo de caixa e neste menu aqui pessoal você vai clicar aqui em vender e clicou em vender aqui pessoal se você tem Bitcoin você escolhe aqui e diz quanto você quer no caso eu vou converter o sdt eu tenho o sdt então a moeda que você tiver você vai escolher ela aqui certo vou escolher sdt que eu tenho sdt já mostra aqui ó aqui ó eu tenho 195 dólares e aqui ó como que você quer receber eu quero receber em reais então eu tenho dólares e quero receber em reais aí aqui pessoal eu vou dizer quanto eu quero vou aqui ó vou dar um exemplo eu vou fazer de 20 dólares que dá 108 reais então vamos lá pessoal mas aqui pessoal você pode fazer o valor que você quiser tá mas lembrando que tem um limite se eu não me engano é mil reais por dia que você pode sacar então no caso aqui eu vou fazer de 20 dólares e clica aqui em continuar e aqui pessoal ele faz duas perguntas você vai selecionar essa aqui ó saldo de caixa 105 é 107.89 você escolhe essa aqui clica aqui em continuar e aqui pessoal ele vai dizer o valor do dólar tá 5 e 38 e vai você vai dizer aqui quanto que você vai receber em reais aí você dá ele aqui ó confirmar e vai processar nós estamos vendendo nossos dólares pronto já estamos com reais na nossa conta agora eu vou clicar aqui em ir para a carteira prontinho pessoal olha só agora aqui ó quanto que eu tenho em reais ó tá aqui ó 107 reais 84 certinho 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 e agora pessoal como que a gente faz agora eu já tenho reais agora eu já posso sacar para minha conta bancária como é que a gente faz a gente clica aqui ó em saque e aqui pessoal nessa tela você vai escolher aqui ó transferência bancária tá aqui você escolhe transferência bancária escolhe aqui a moeda né que é reais mesmo que a gente quer sacar para nossa conta bancária e aqui aqui pessoal é você vai dizer quanto que você quer sacar certo aqui tá me dizendo que o meu limite de saque é 1069 tá e eu tenho 107 então vou sacar esse 107 84 tá aqui ó cliquei aqui olha já veio para cá aqui ó certo e agora pessoal nesse campeão aqui ó aqui é o seu telefone tá aqui é o seu telefone você coloca o ddd e o número do celular do seu celular lembrando pessoal a conta que você vai mandar os reais reais tem que ser a mesma conta do titular aqui da baile se tá não pode você tem uma conta aqui na baile se no seu nome mandar para a conta da sua mãe do seu pai não pode a baile se não vai enviar então o mesmo cpf da baile se tem que ser o mesmo cpf da conta bancária certo então vamos clicar aqui agora em continuar vai chegar nessa tela nessa tela aqui pessoal olha só tem opção de saque TED aqui em TED você escolhendo TED você vai colocar a sua agência do seu banco primeiro você aqui escolhe o banco que você quer mandar no caso aqui um exemplo Banco do Brasil aqui você coloca a sua agência o número da conta e aqui você disse é conta corrente ou conta poupança aqui mais embaixo você descendo aqui ó conta corrente né coloquei aqui você vai colocar o seu e-mail o seu cpf e vai dizer quanto você quer sacar certo aqui tem até explicando ó o nome do destinatário deve ser o mesmo nome registrado na plataforma certinho pessoal e clica em continuar no caso pessoal aqui eu não vou fazer por transferência bancária eu vou fazer por pics que é mais rápido e aí eu vou mostrar para vocês agora vamos fazer por pics voltando aqui em cima nas opções eu vou selecionar aqui pessoal você pode escolher o o modelo da sua chave no caso da minha aqui eu coloquei cpf né a chave do meu pics no meu banco é meu cpf aqui eu vou aqui vou colocar o meu e-mail e o meu cpf aqui também tá vou marcar a essa opção aqui ó salvar para saques futuro né que eu vou ficar sempre sacando e aqui pessoal aquela mesma informação o nome do destinatário deve ser o mesmo nome registrado na plataforma e vou clicar aqui em continuar e aqui ele vai me mostrar ó um resumo com os dados tá aqui ó meu cpf meu nome é o valor se você tiver tudo certinho você clique em confirmar aqui ele vai pedir os dois códigos de segurança vou enviar vou enviar e pronto pessoal a minha ordem de saque foi enviada agora pessoal é só aguardar o pics cair na minha conta bancária então pessoal já acessei a minha conta bancária e vocês podem ver aqui ó pics recebido 105 e 24 então pessoal tá aí como é simples fazer seu saque das suas moedas que estão na corretora ou se você tem Bitcoin se você tem nada o que você tiver é dessa forma que você vai sacar para sua conta bancária se eu te ajudei dá teu like compartilha esse vídeo e eu te agradeço a pessoal não se esquece de acessar o meu blog aí também né dá uma conferida aí na descrição do meu blog no meu Instagram e no meu Twitter tá pessoal valeu um forte abraço fiquem com Deus e tchau tchau